Artigo 8. Cada membro deve tomar medidas adequadas para prevenir a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo, dois pontos, a linha A, reconhecer o importante papel das autoridades públicas no caso dos trabalhadores da economia informal. A linha B, identificar em consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores em questão, e por outros meios, os setores ou ocupações e modalidades de trabalho em que os trabalhadores e outras pessoas envolvidas estão mais expostos à violência e assédio, e a linha C, adotar medidas para proteger de forma eficaz essas pessoas.